Música Estamos de volta com o programa Abrir na Bíblia E como nós falamos antes do intervalo Eu vou estar no começo dessa ministração Falando com você sobre a primeira voz que o homem ouviu Lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 1 Versículo de número 28 Deus, ele dá uma bênção para o homem Ele diz assim Eu o abençoo e sejam férteis e multipliquem-se E encham e sujeitam a terra Dominem sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu E sobre todos os animais que movam pela terra Essa foi a primeira voz que o homem ouviu Mas também nós vamos ver que logo adiante O homem, ele ouviu uma outra voz Que foi a voz de Satanás Quando ele aparece lá no capítulo de número 3 de Gênesis Versículo de número 1 E ele diz à mulher A serpente se apareceu A mulher e disse Foi isto lá Foi isto mesmo que Deus disse Não comam de nenhum fruto Da árvore do jardim Nesse momento A Eva, a mulher, ela ouviu a voz Do engano Da cobiça Da mentira Satanás queria que a mulher sentisse o desejo De estar como Deus De ser como Deus Mas nós sabemos que Deus Ele deu ao homem ou à mulher autoridade sobre a terra A palavra de Deus diz que Deus, ele falou Criamos, façamos o homem A imagem e semelhança de Deus O homem e a mulher, eles tinham autoridade sobre a terra Eles tinham governo Eles tinham o poder De reinar sobre a terra Mas A mulher, ela deu a voz Ouvido A voz da serpente Do inimigo de Satanás E foi a partir daí A partir de ela ter dado a voz Junto com Adão Foi que começou o caos na terra Eu não sei, querido Querida Você que está nos vendo nesse momento A que tipo de voz você tem dado Ouvido A quem você tem ouvido Mas eu quero dizer pra você Que você A partir de hoje Venha Estar dando ouvido A voz de Deus A voz de Satanás É uma voz demoníaca Lá No começo do livro Da Bíblia Ele vem falando que A mulher, ela deu ouvido A voz de Satanás Existem algumas vozes demoníacas Que são A voz do engano A voz da cobiça A voz da mentira A voz da dúvida A voz da incredulidade E a voz da derrota Como nós lemos lá em Gênesis No capítulo De número 3 Versículo 1 O homem lhe deu Ouvido A voz do engano A Bíblia diz que A mulher, ela deu ouvido A serpente E logo após Veio dentro dela Um caos Lá No livro de números No capítulo de número 13 A partir do versículo 1 Nós vemos também Que O homem Ele foi tentado A dar Ouvido A um tipo De outra voz A não ser a voz de Deus A voz Da mentira Do engano Da derrota Da incredulidade Quando nós lemos Lá em números No capítulo de número 13 Nós vemos a história De Josué Calebre E mais 12 Mais 10 espias Foram 12 espias Que Moisés Ouvindo a voz de Deus Enviou A espiar A terra prometida E quando Aqueles espias Chegam lá Na terra prometida 10 daqueles espias Eles Dão ouvido A voz Da incredulidade Eles começam A ver Com o olhar humano Eles começaram A olhar A situação A circunstância Que havia Um homem gigante E que seria impossível Eles conquistarem Aquela terra Mas Deus Ele já tinha dado Uma palavra Já tinha dado Uma voz de destino Um decreto de vida Que a terra Seria Daquele povo Que eles Possuiriam A terra prometida Mas A palavra de Deus Diz Que lá Nesse momento Voltaram Os 12 espias 10 Com a voz De incredulidade A voz do engano E outros dois Josué E Caleb Voltaram Com a voz Que deu A voz de Deus A voz Da convicção A voz Da vitória A voz Que eles iriam Conquistar sim Mesmo diante Aquelas dificuldades E esses espias Eles Colocaram dentro dele Uma palavra Desmotivadora Porque quando A incredulidade Ela entra Dentro de nós Quando nós damos Ouvido A voz Da incredulidade A nossa fé Diminui A gente Também consegue Contagiar As pessoas Que estão A nossa volta E foi isso Que aqueles 10 espias Fizeram Eles conseguiram Contagiar Muitos A sua volta Conseguiram Influenciar Um arraial Mais Moisés Como Um homem De Deus Como Com aquele Que já Conhecia A voz Do seu Senhor Ele Juntamente Com Josué E Caleb Não Não Nós não vamos Ouvir Essa voz Porque Nosso Deus Já nos Deu A vitória E Pessoas Que tem Que tem Tem atitudes Da voz Da incredulidade Elas São pessoas Que elas Duvidam Da promessa De Deus Lá em números No capítulo 21 E o versículo 31 e 32 Diz que esses 10 espíritos Demonstraram Que eram pessoas Dominadas Pela incredulidade Eles duvidaram Da promessa De Deus E olha Eu quero te dizer Nesse momento Não duvide Da promessa Que Deus tem Para a sua vida Não feche Seus ouvidos Para a voz Do Senhor Teu Deus Que um dia Te disse Que a promessa Seria sua Algumas Atitudes Também Daqueles Que deixam A voz Da incredulidade Entrarem Na sua vida É que elas Têm uma memória Curta Lá em números No capítulo 14 Versículo 22 Nós vamos ver Que aqueles 10 espias Eles não se lembraram Dos sinais Do Egito Que o Senhor Falou que Viram a minha glória Viram os meus sinais Que fiz no Egito No deserto E me tentaram Eles esqueceram Dos 10 mandamentos De tudo aquilo Que o Senhor Já tinha feito Através da vida De Moisés Pessoas Que se deixam Ouvir Pela voz Do engano São pessoas Que esquecem Daquilo que Deus Já fez na sua vida E eu te pergunto Quantas coisas Você já viveu Quantos milagres O Senhor Já fez na sua vida Quantas curas Quantas libertações Quantos escapas Até mesmo de morte Deus já lhe deu Não deixe Que a voz Da incredulidade Que essa voz Demonica Entre dentro De você Nesse momento Eu já repreendo Tudo Que vier contra A sua vida Para te fazer Deixar com que Essa Essa voz Do engano Da incredulidade Entre dentro De você Existe também A voz Da incredulidade E atinge Aquelas pessoas Fazendo com que Elas vivam Daquele momento Do aqui Do agora Das circunstâncias Daquilo que ela está vivendo Daquilo que ela está vendo E nós Não devemos Viver Pelaquilo que nós vemos Eu te convido A você A começar a viver Pelaquilo que você crê Pelaquilo que Deus Já ordenou Para a sua vida E lá no livro De números No capítulo 13 No versículo 28 Nós vemos que Aqueles dez espíritos Disseram O povo porém Que habita nessa terra É poderoso Eles viram Um povo gigante Da mesma forma Foi no texto Que nós lemos Lá no livro de Marcos Capítulo 5 Quando as pessoas Se aproximaram De Jair Jair estava vindo Com Jesus Logo no começo No livro De Marcos No capítulo 5 Versículo 21 A Bíblia diz Que Jair Ele foi ter Com Jesus E ele disse assim Para Jesus Jesus Somente se tu Impôs mão Sobre a minha filha Ela viverá Ela será curada Mas Enquanto Jesus Estava caminhando Com Jair Até a sua casa Vieram alguns Incrédulos Vieram aquela voz Né De Satanás Demonica Dizendo Não Não precisam Mais vir Jesus Não se preocupe Mais porque A menina Já está morta E Jesus Fala assim Ela não está morta Ela apenas dorme Porque a morte Para Jesus É como se fosse Um sono Mas Jário Ele não deu ouvido Aquela voz Da incredulidade Jário Ele pegou Continuou Caminhando Com Jesus Até a sua casa E Aquela atitude Daquele momento Daquela circunstância Não influenciou Jário As circunstâncias Não podem Nos influenciar As circunstâncias Ela não pode Nos dominar Mesmo que esteja Tudo perdido Mesmo que esteja Tudo Todos E tudo Dizendo que não tem mais jeito Mas não dê Voz Não dê ouvido A essa voz Creia Na voz De Jesus Que como nós lemos No versículo De número 36 Ele diz Não temas Crê Somente Crê Somente Na palavra Que já foi liberada Para a sua vida E eu libero E confirmo Essa palavra Sobre a sua vida Que você é mais Do que vitorioso E tudo Que o Senhor Falou Para você Vai se cumprir Existe também As atitudes Daqueles Que dão Que dão Ouvido A voz Da incredulidade Elas perdem O foco Daquilo Que é Para ser feito Elas ficam Paralisadas Elas ficam Atemorizadas Elas ficam Amedrontadas A pessoa Como ela deixa A voz do engano A voz demonica De satanás Entrar dentro dela Ela fica Como se fosse Uma estátua Só esperando Aguardando As coisas ruins Acontecer Como está escrito Lá no livro De números No capítulo De número 13 Versículo 31 A pessoa Que dá voz Que dá ouvido A voz Da incredulidade Como nós falamos já Ela contagia Aqueles que estão A sua volta As pessoas Que dão ouvido A voz Da incredulidade Ela tem um complexo De inferioridade Esses espios O que aconteceu Com eles Eles se consideraram Fracos Eles se consideraram Impotentes Eles se consideraram Derrotados Eles acharam Que eles não tinham A mínima condição De tomar Aquela terra Eles se esqueceram Que o Deus Do exército Que o Deus Todo poderoso Estava A sua frente E era Ele Que iria dar vitória Era Ele Que iria garantir A vitória Nós estaremos Meditando Agora A partir desse momento Sobre A voz de Deus E nós vamos Para um intervalo E já 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 voltamos Com o tema Qual é o tipo De voz Que você Tem dado Ouvido Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim